Maria Botelho Muniz, 40 anos de idade, sofreu um rude golpe no regresso ao trabalho depois da licença de maternidade, pelo nascimento de Vicente. A apresentadora acabou substituída nas manhãs da TVI por Cristina Ferreira e Empurrada, para a apresentação dos espaços de comentários dos reality shows da estação. Uma decisão de José Eduardo Muniz que a apanhou de surpresa. Não era esta a ambição de Botelho Muniz quando decidiu trocar a SIC pela TVI. Ainda assim, a apresentadora renovou o contrato com a estação dirigida por José Eduardo até 2026, com o mesmo ordenado que tem desde que chegou à TVI, em 2020. O seu salário fixo é de cerca de 5 mil euros mensais, asseguram várias fontes à TV+. No entanto, perdeu-se a alegria no olhar que Maria Botelho Muniz tinha quando estava a fazer televisão de proximidade nas manhãs, ao lado de Cláudio Ramos. Não tem a mesma alegria que tinha quando apresentou-o em 2 às 10. Isto foi uma grande facada para ela, e por mais que a TVI tenha tentado tratar o assunto com pinças, ela continua triste e desiludida. É claro que o tempo cura tudo, mas isto é algo que lhe deixou uma profunda mágoa. Afinal de contas, no momento mais feliz da vida pessoal, tiraram-lhe o maior sono profissional, diz uma fonte da estação à mesma publicação. A apresentadora encontrou o equilíbrio da balança ao lado da família, do filho Vicente e do companheiro Pedro Bianchi Prata. No A Noite das Estrelas, Daniel Nascimento sublinhou esse lado mais triste que Maria atravessa. É bom ver a Maria no seu porto, seguro que é a família, porque eu tenho visto o trabalho dela. Eu sou fã dela e ela é fantástica como profissional, mas não a vejo muito feliz porque eu acho que aquilo que ela está a fazer não é o que ela quer fazer, não é o que ela gosta de fazer. Ela está a fazer porque tem de fazer e agora renovou o contrato com a TVI, mas eu acho que há ali uma injustiça em relação a ela, é só a minha opinião. E não sinto aquela energia e alegria da Maria a trabalhar, não sinto, apontou o comentador da CMTV. Para Daniel Nascimento, Maria Botelho Muniz devia estar, nas manhãs ou num programa onde ela pudesse mostrar muito mais aquilo que ela tem para dar. Eu gosto de ver a Maria, porque eu acho que ela tem muito mais capacidade. E sem desprimor para os reality shows, não digo que ela não possa apresentar, mas acho que não é a praia dela. Acho que não é uma coisa que ela goste, acrescentou Daniel Nascimento. Ela é uma conversadora, conversa muito bem, recebe muito bem as pessoas, é muito próxima, tem um discurso muito próximo, portanto, sim. É uma apresentadora típica de Day Team, referiu a apresentadora Maia. Tchau. 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 Tchau.